E aí, manos! Tranquilo, eu sou o GQ, estou aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês, rapaziada, novamente aqui no Brick Rigs, meus parceiros. Pra hoje, rapaziada, testarmos aqui mais alguns mods e fazer um acampamento aí no meio da floresta com o carro da Tesla, hein. Pra isso, tô com os manos aí, Machine Plays e TAF, ó. Tô vendo que esses caras tavam tentando empurrar essa pedra aqui, mano, ó. Ó. Era eu, mano, eu que tava tentando me jogar na pedra. O cara tava tentando empurrar a pedra aí, galera, só que essa pedra aí, mano. Tá tudo com a cabeça, né, mas não dá, mano. Você é louco, tiozão. O cara dá a cabeçada na pedra, mano, você é louco, tiozão. Você é louco, tiozão. E olha só, rapaziada, temos aqui três grupos de cavalos aí, ó. Um cavalo real, um cavalo aqui churice e o outro aqui, você é louco, tiozão. Esse cavalo que não precisa nem falar, né, mano. Você é louco, tiozão. Então, a gente vai postar um racha de... Ô, mano, cadê a cabeça do meu cavalo, filho? Já era. Mula sem cabeça, viu? Mula sem cabeça. Ô, mano, caí no conto, tiozão. Você é louco, tiozão. Você é louco, tiozão. Esse cavalo não é meu, não, mano. Você é louco, tiozão. É isso aí, rapaziada. Os caras tão gravando. Deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal deles, beleza? Vambora. Você é louco, tiozão. Eu vou pegar a mula sem cabeça. Você é louco, agora tem cabeça, mano. Você é louco, tiozão. Você é louco. Ô, eu descobri... Mano, eu descobri um jeito muito fácil de descer essa ladeira aqui, tiozão. Ô, tem turbo? Ó, 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 ó. O cara fazendo drift. Você é louco, tiozão. Caiu os telefones aqui, você é louco, tiozão. Pera aí que eu vou ter que manobrar aqui o cavalo, velho. Você é louco, o cavalo não tá ferroso, mano. Você é louco. Mano, não faz turbo, velho. O cara tá com... Mano, quando eu era pequeno, velho, sabe o que tinha na minha cidade, mano? Tipo uns pôneis, mano. Que tipo assim, os caras pintavam os pôneis, tá ligado? Aí você dava um rolezão, mano. Você é louco, os caras pintavam o cavalo, galera. Você é louco. Mano, eu acho que o meu cavalo tá com problema, mano. Tem que manchar o freio de mão aí, você é louro. Você é louco, tio. Acelera aí, Taff. Ô, mano, o cavalo não faz curva, velho. Mas você... Ó, ó, ó. Ele tá assim, ele tá... Meu Deus, perdeu a cabeça. Ai, velho, não dá. Eu tô chegando aqui, velho. Quer que eu pegue o seu cavalo aí, Fih? Não, não, vai, vai. Vamos lá. Seu cavalo não faz curva, você é louco, tio. Não, mano, ele tá com uma pata adormente, mano. Você é louco, tio. Tenta colocar uma... Qual o nome daquele? Uma ferradora... Aí, Taff, você é louco, tio. Ô, meu cavalo tomou bezerra, seu. Não deu. Você é louco, tio. É o... Você é louco, eu vou nem falar. Você é louco. É o famoso... É... Qual é aquele cavalo do capa? Eu esqueci o nome. O pé de pano. Pé de pano, pé de pano. Você é louco, tio. Eu sou o pé de tapete, vambora, mano. Você é louco, tio, mano. Pé de cortina, você é louco, tio. Aí, cheguei, cheguei. Ó, vamos alinhar, vamos alinhar aí, ó. Alinhar aí, ó. Você não quer que eu manobre ele aqui, né, por favor? Só teleportar, Fih? Eu teleportei, mano. É, 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 pronto. O cara tá roubando, mano. Vai pra frente, Taff. Vai pra frente. É tipo aquele joguinho lá de aposto no cavalo que vai ganhar. Você é louco, mano. Beleza. Vamos lá, ó. Eu aposto no cavalo. Vamos lá. Três, dois, um, já. Ai, eu contei isso aí por último. Beleza. Pô, tem alguma coisa que eu tava com a Machina, hein? Ô, Machina, e esse cavalo aí? Que isso, velho? Nossa, mano. Sujo. Mano, ele arrancou a cabeça do meu cavalo. Nossa, mano. Que carimundo, mano. Mano. Não, não, vamos relargar. Relargar aí, mas outra pessoa conta, velho. Nossa, mano. Ô, Machina, você colocou nitro no seu cavalo, né, Fih? É, velho. Vai, vai, conta aí. Você colocou uma cenoura na cabeça do... Você é louco. Vai correr mais, você é louco. Você é louco, meu cavalo tem um cavalo de potência. Você é louco, mano. Eu tenho um pônei de com potência, né, mano? Você é louco. Conta aí, conta aí, Top. No já, hein? Um, dois... Cara, velho. Ô, Machina. Olha lá o cavalo do... Ô, Machina. Ô, ele tá roubando, tá? Era um teste, mano. Tá, tá, tá. Era um teste. O cavalo dele tá muito rápido, mano. Porque, como o meu cavalo é o pé de pano, eu vou aqui, ó, só no sapatinho, ó. Ó, ó, ó. Ó o cara, mano. Os caras tão tentando... Ó, velho. Não tem essa, mano. Eu ando até com o cavalo sem cabeça, mano. Você é louco. Você é louco, tio. O cavalo tá sem cabelo. Você é louco. Não vai pensar de mim, não, safado. Olha lá. Aê! Ó, ó. O cara tem que fazer aqui uma cruza de cavalo. Você é louco. O cara me chama de safado e a carroça dele é rosa. Você é louco, mano. Tão querendo pegar... Não, eu ia falar malu, mas deixa quieto, velho. Você é louco. Deixa quieto. Deixa esse taf lá pra trás. Deixa esse taf lá pra trás, lá, Machina. Você é louco. Ô, mano. Ô, o que que é isso, Machina? Você é louco, tio. O cara colocou nitro no carro, velho. Ô, Machina, o que que tem no seu cavalo? Na moral, Machina. É, mano. Tá normal o cavalo. Não tá, não. Não, mano. Seu cavalo tá muito rápido, mano. Você é louco, mano. Você é louco. O cavalo do Machina tomou energético. É que o cavalo dele não tava no sol, tá? Fio, antes de a gente começar a gravar, mano. Ah. Entendeu? O bicho tá mais forte. Ah, mano. Eu cansei desses cavalos aqui, tio. Na moral, mano. Você é louco, tiozão. Já me capotaram aqui, tiozão. Vamos aí fazer uma treta aí, rapaziada. Cadê vocês? Você é louco, tio? Eu vou lançar umas chamas aí. Eu tô botando fogo no enenguinho. Você é louco, tiozão. Não, mano. Puxaram a rasteira de mim, ó, mano. O jeitinho já vem roubando lá de trás, ó. Eita. Ah, ó o cara, mano. Ah, Machina. Ó, esse Machina é muito ladrão. Tá, tá, tá. O cara botou fogo no meu fogo, mano. Você é louco, mano. O cara botou fogo no pneu do TAP. Você é louco. Ah, me capotou. Ah, você é louco, mano. Ah, mano, para, tiozão. De ficar me explodindo, mano. Pô, vocês estão usando alguma arma secreta, né, mano? Pô, os caras estão fazendo sanduíche de TAP, mano. Part side, part side, part side, part side, part side, part side, part side. Você é louco, tio. Misto quente aí, você é louco. Misto TAP quente, você é louco. Você é louco. Mano, eu não tô nem sabendo quem que é meu boneco aqui, velho. Nossa, velho. Entendeu? O que importa é ficar sentado na cadeira ainda. Ah, beleza. Sentado a cadeira. O que vale é não queimar, beleza? O que vale é não queimar. E aí, Machínio, tá pegando fogo aí, parça? Certeza. E aí, Machínio, bora? Ah, mano. Ah, beleza. Os caras bora e botam fogo em mim, beleza, mano. Você é louco, eu vou botar Flamengo. Você é louco. Eu não gosto de botar fogo, não. Você é louco. Flamengo é o campeão da Libertadores aí. Você é louco, mano. Certeza, tiozão. Você é louco, tiozão. Eu? Opa, nasceu aí. Ô, mano. Esse cara me explodiu, mano. Achei que tinha sido machina ainda. Não. Você é louco, tio. O fogo tá me freando aqui, mano. Você é louco, mano. Eu vou botar fogo em geral, ó. Eita, noz. Você é louco, mano. O cara é o Chico Foguinho, mano. Você é louco. Tem um cara aí, mano, que não tá gravando esse vídeo aqui, que ele vai fazer comida, ele esquece o fogão ligado, beleza, mano? Quem é que vai adivinhar? Quem é que vai adivinhar aqui é o cara? O cara é o mano da teta aí, filho. O mano da teta, mano. O fogão ligado, como é que é? Ah, o cara, tipo, ele vai fazer comida, ele apaga o fogo, só que, tipo, ele só assopra, beleza? Ele assopra o bagulho pra apagar o fogo, entendeu? Só que o gás continua saindo, beleza, cara? Nossa, velho. Tenta entender que esse cara já é maior de idade, já, beleza? Eu acho que se ele morar sozinho, ele morre, mano. Ah, mano, eu não quero mais mexer com esse negócio, não, velho. Você é louco, tiozão. A dona Shibiu daí falou que vai acampar na floresta aí. Você é louco, tio. Certeza. Colocar aquele clima mais contemporâneo aqui pra acampamento, né, mano? Vai lá na frente, tiozão. Eu não mando não, hein, mano. Você é louco, vi. Eu vou, eu vou. Vai, vai, vai. Puxa aí que eu tô... Você é louco. Aproveitando o hype, né, tiozão, do Tesla aí, rapaziada. Você é louco. Eu vi no vídeo lá. Eu vi... Ô, mano. É que é isso aí, velho. Boa, boa. Quem que bateu em mim, mano? Você é eu. Você preou não uso nada ali. Oxa, uai. Decida, né, filho? Tem que treinar, mano. Você é louco. Imagina esse machinho tira no carta aí. Você é louco, mano. Você é louco. Esse machinho aí não sabe tirar carta, não, mano. Você é louco, tiozão. Tem que andar 140 e 10, filho. Você é louco. Você é louco. 50 e 30, vambora. Você é 50 e 30, velho, tiozão. Você é louco. O cara botou o horário aí. E aí, os caras estão... Ó, vai na frente aí, vai na frente. É só seguir reto e virar reto. Eita. Vai lá. Ô, Tafio, tem que prever os movimentos, mano. Meus movimentos são friamente descalculados. O cara nem pra... Quentemente descalculados. Você é louco, tiozão. Quentemente descalculados. Você é louco. O cara botou o horário aí de meio dia pras quatro. Você é louco. Ó lá, ó lá. O cara... Eita. Nossa, você dá um problema, mano? Eu não consigo dirigir dando risada, mano. Meu Deus, mano. Vai, Maxine. Não para, não, mano. Mano, eu vou passar na frente de todo mundo, velho. Você é louco, mano. Você é louco, tiozão. Vai, 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 vai. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Mas, Cine. Que isso, velho? Que isso, mano? É coisa do dia aqui, né? Você é louco. Ó o bagulho soltou sozinho. Eita, beleza. Ó os caras tentando jogar bomba em mim, velho. Os caras tentando me sabotar de todos os que... Você é louco. Meu Deus, mano. Ó, calma. Espera eu, mano. Espera eu aí. O cara não consegue nem... Mano, o cara não consegue nem... Coloca no piloto automático aí, mano. Espera eu, espera eu, fi. Ó o cara, velho. Ó, tá soltando sozinho esse negócio. Espera eu, espera eu. Tô parado aqui. Tô esperando, mano. Vai, vai. Não para não, fi. Não para não. Não é para não. Espera eu, para não, espera eu. Eu tô no parado no meio do morro, mano. Para não, espera eu. Ah, mano, meu carro tá incontrolável, mano. Eita, nois. Otávio, você deixou uma porta aqui no chão, beleza, cara? Então, é tudo caro friamente descalculado, né? Você é louco, tiozão. Virar à esquerda. Eita, eita. Espera aí que eu achei um corta-caminho aqui, rapaziada. Não, os caras não sabem nem fazer uma curva ali, né? Meu Deus, mano. Olha os caras. Você é louco, tiozão. Você é louco, tiozão. Meu Deus, mano. Ô, Machine, você esqueceu o bagulho. Ô, vai destruir o acampamento ali, fi. Ô, nois. Não. Tá pegando fogo no Tesla. Ótimo, zozão. Calma aí, rapaziada. Vamos se organizar aqui. Nossa, velho. Esse Tesla aqui é de Chernobyl. Arruma esse carro aí, imagina. Vai ter que acampar, fi. Meu Deus, mano. Você é louco, porque eles saberam que tem umas tendas ali, só que ninguém vai acampar na tenda. Você é louco, mano. É tenda da cigana cassiça, mano. Você é louco, tiozão. Você é louco, mano. Deixa eu acender a fogueira aqui, rapaziada. Meu Deus, meu Deus, Machine. Ó, já tô acendendo a fogueira aqui, hein. Poucas. Eu tô levando a carne aí pra fazer um churrasquinho. Você é louco, mano. Ô, mano. Nossa senhora, Machine. O cara... O cara quer acabar com o nosso fim de semana aqui de Tesla, mano. Você é louco, tiozão. Ah, eu vou embora, que eu vou catar meu carro aqui, tio. Eu vou. Bora, bora, bora. Ô, mano. Você é louco, tio. Valeu, I. Falou. Você é louco. Continua a trilha, você é louco, mano. Ai, não, não dá, não. Você é louco. O cara, mano... Acelera aí, fi. Vamos. Ô, uma roda... Ô, minha roda tá solta. Quem tá ali pra trás, mano? Eu acho que você é meio errado isso aí, velho. Acelera, Toff. Calma aí, mano, que eu joguei umas... Certeza, o cara jogou a armadilha na pista e pôr tu pra afrar meu pneu, velho. Você é louco, mano. Você é louco, mano. Ah, mas tem um buraco aqui. Como assim buraco? Você é louco. Olha aqui, olha aí. Tem um buraco aí. Maluca, isso aqui é um Te... Eita! É um Tesla, fi, relaxa. Eita. Que buraco, mano. Onde tem buraco? É, acontece, caiu um buraco aí, né? Onde tem buraco? Onde tem buraco? Onde que tem buraco? Eu não tô... Eu já fui embora já, tio. Deixa esses caras aí, mano. Eu vou virar topeira e vou entrar nesse buraco, mano. Você é louco? Ô, mano, cadê meu trailer, tio? Poucas. Você é louco, esses caras não dá dúvida. Eu vou ver o barco.